Esse é o destino de Aperi. Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E hoje eu tô trazendo mais um vídeo, mais um vídeo desse que a gente vai andar de trem. Hoje vai fazer um vídeo de Nilópolis até o Central com o trem das PV que nós vamos andar. Nunca gravei um vídeo, eu nunca gravei um vídeo até na Central do Brasil. Nunca gravei lá porque tem muito tempo que eu ando de trem, mas tem muito tempo que não ando de trem. Aí eu já tô pronto e hoje eu vou gravar um vlog pra vocês mostrando a minha viagem de trem. Ah, e assim, vou gravar um vlog pra vocês e quando eu chegar na estação eu vou mostrar pra vocês. Bom galera, chegamos aqui na estação de Central, quer dizer, Edson Passos. Agora estamos aqui com o Giatso. Aí Giatso, dá oi pra galera do YouTube. E estamos aqui na estação de Edson Passos. A gente está aqui da última vez quando a gente foi gravar um vídeo de Edson Passos até Japeri. Vai lá, vai lá no meu vídeo. Vai lá ver todos os vídeos. Vai lá ver todos os vídeos. Que aí eu acompanho vocês. Deixa o like e se inscreve. Gente, agora eu vou passar aqui o Rui Ká. É lá em cima não? É em cima? É aqui não? Ah, é aqui. Olha lá. Pronto. Agora é só a gente passar tranquilamente. E olha aqui. Aqui é o mapa onde vai os três. Agora a gente vai descer. É. Não. Agora a gente vai aqui na 2B. Sentido Central do Brasil. Agora vamos descer tranquilamente. Pra gente pegar nosso trem. Que a gente estamos com o destino da Central do Brasil. Aí galera. Segundo vídeo que a gente faz. De um vídeo da Supervia. Ali é onde que o trem vai passar por aqui. O destino central do Brasil. Ele tá meio muito longe lá. Mas já já ele tá chegando. E é o ônibus da Ponte Coberta passando. Ali foi aonde que a gente... Ali foi a gente quando a gente tava lá sentado. Na última vez. Vou deixar um vídeo na link da descrição. Pra vocês verem o vídeo como foi. De Edson Passos até Japeri. Vejam lá. Deixa o like. Curte, compartilha e comenta. Se vocês gostaram daquela vez. Já tem mais de um mês atrás. Galera. Veja só quem tá vindo. Sim. É o trem de Japeri. O CNR 3000. Ele tá vindo. Ele é fazimista. Aí. Esse é o destino de Japeri. Aí. Trem bonito. Aí, gente. Esse é o trem fase 2 e fase 3. Isso quer dizer que é uma fase mista. Aí. Já vai partir. E daí, galera. O trem já foi. Alô, galera. Nosso trem já tá vindo. É o CNR 3000. E a gente vai ficar em pé. É porque o trem vai tá muito lotado. Ele já tá vindo lá. Ele tá um pouco longe. Mas ele já tá vindo. Vou mostrar. Aí. Quando ele chegar. Vou mostrar pra vocês já. Nossa. Vai pegar um trem. Vai pegar um trem lotado. Mas ele já tá vindo. Aí. Quando ele vir. Vou mostrar aí já pra vocês. Galera. Galera. Olha lá. O trem já tá vindo. É o fase 3. O destino central do Brasil. Aí, gente. Show. Gente. O cachorro vai entrar no trem. Mó sacanagem. Tá cheio. Tá cheio, galera. Vamos lá pra lá. Que a gente vai... A gente vai pegar cá. Que esse trem vai ficar lotado, galera. 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 Estação de transferência para os canais 102 e retorno. A agulha para o fogão, botador de unha, borracha para panela. A agulha para o fogão, botador de unha, borracha para panela. A agulha para panela, 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 borracha para panela, borracha para panela. A agulha para panela, borracha para panela, borracha para panela. A agulha 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 para panela, borracha para panela. E... 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 않을u... o.o.o.o e Ora Chegamos aqui na estação central do Brasil, a estação terminal.